Ex-juiz parcial Sérgio Moro é processado por destruir o Brasil. Eu sou Camila França, hoje é 27 de abril, quarta-feira, e este é o Boletim 247. E deputados e deputadas federais e também juristas apresentaram à Justiça Federal de Brasília, nesta quarta-feira, uma ação popular contra o ex-juiz parcial Sérgio Moro. Eles pedem que Moro seja condenado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, reparando aí os enormes prejuízos financeiros, políticos e morais causados ao patrimônio público nacional e à justiça brasileira, diz o documento. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do grupo Prerrogativas, lembra que Moro quebrou todas as construtoras nacionais e paralisou diversas obras públicas, deixando no país um rastro luminoso de destruição e de miséria. Para o jurista, Moro deve responder pelos crimes que cometeu à frente da Lava Jato. O grupo Prerrogativas destaca ainda que é de extrema importância para o povo brasileiro que Sérgio Moro responda pelos desvios que cometeu na condução dos processos judiciais e que o sistema judicial não pode ser utilizado para perseguir pessoas e causar prejuízo ao erário. O documento foi assinado pelos deputados e deputadas federais petistas Rui Falcão, Érica Cocay, José Guimarães, Natália Bonavides e Paulo Pimenta. A ação foi elaborada pelo grupo de advogados do grupo Prerrogativas, sob a coordenação dos doutores Marco Aurélio de Carvalho e Fabiano Silva dos Santos. Gostou desse conteúdo e quer que mais pessoas tenham acesso a ele? Basta compartilhá-lo em suas redes sociais e também em seus grupos de mensagens, seja ele o WhatsApp ou o Telegram. E se você também quer ser um membro deste nosso canal da mídia independente, apoie a nossa mídia que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para trazer para você o melhor conteúdo. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos que nós produzimos aqui na nossa TV 247. Nós temos outro canal também, o Cortes 247, com tudo o que há de melhor que foi na nossa TV 247. O Boletim 247 fica por aqui e volta a qualquer momento com outras informações.